Da Escola Municipal, professor Etevaldo Damasio, Santa Tereza, Carolina Lima Guimarães, Ives Campos Vitória, Cris Lange, Koffler Rossi, Ives Campos Fogatina, Daniel Almeida Apini, da Escola Municipal Carci Ribeiro, Guarapari, Daniel Abruzzi Coqueto, da Escola Estadual Guarapari, Mecanal Delicante, Davi Christian Mota Propato, da Escola Estadual Alipa Reiras, Cargacilha, Emanuel Garba, da Escola Estadual Pedreiras, Rubinhos Martins, Emanuel de Garvaio, da Escola Municipal Guiris, São Mateus, Vem cá, se entregar aqui, Silvio Andes. É, Viando, é, Viando. Felipe Oliveira de Lima, Ives Campos de Alegre. Parabéns, espera que atrás o ponte vai a gente. Gabriel Bastos, último aonde, a Escola Estadual, dos Sabres do Cabo Açul. Gabriel Cardoso, do Campo, e o Instituto da Lava Unicante. Gabriel Bastos, do Campo, e o Campo, e o Interação do Cabo Açul. Gabriel Bastos, último aonde, né. Gabriel Bastos, pequeno, que é o 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 que é o. Obrigado. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigado por ter esse rito. Obrigado. Lucas Toninho e Rosalberto Schneider, Ibris Campos Vitória. Luciano Bárbara Luzay Rampoim, Ibris Campos Vandalado de Grande. Matheus Brangal Coelho, Ibris Campos Vitória. Matheus Schneck de Azevedo, Escola Municipal Eusídea Vivaca de Santos Vitória. Messias Montanha Onofre, Ibris Campos Pachoeira de Itapemirim. Está filmando, Natal? Está filmando. Rodrigo Leite Marinho, Ibris Campos Catacica. Montanha de Tureta Bonicenha, Escola Municipal Maralena Pista Castelo. Laibon Souza Nascimento, Escola Municipal Móbulo de Castro Matos Vitória. Paria Buzato Beltrame, Ibris Campos Vandalado de Grande. Tiago Certo Pietra Longa, Ibris Campos Guarapari. Vítalo Pietle Pimenta de Souza, Ibris Campos Coratina. Vai lá tirar foto. Sua mãe chamou de tirar foto com ela ali. Ela está ali. Vai, vai. Isso lá. Lá na Vivi aqui. Pode sim, pode sim, pode sim. Espera um pouquinho que a gente tira aqui. Deixa eu achar uma aqui, tá? Perce da bandeira.